Diz disso, os três seis multiplicados por si mesmo, ou seja, seis na terceira potência, geram 216, o qual somado horizontalmente também dá nove. Esta vibração do nove pertence àqueles que serão equilibrados e permanecerão na terra. Assim, o 666 não é um número a temer, não existe nenhum número do qual se deva ter medo. Os números transmitem-nos informações importantes e constituem uma maravilhosa ferramenta tridimensional, da qual atualmente só utilizam duas dimensões. Vocês são matemáticos, mas desperdiçam energia. A potência dos três seis seguidos é a seguinte. Cada um dos seis representa um dos três cálculos dos seis matemático básico da Terra. 1. O primeiro seis é o tempo, o qual derivou a rotação da Terra, e vocês utilizaram-no fielmente desde o seu descobrimento original. 2. O segundo seis representa o sistema da bússola magnética de 365 graus, também desenvolvido através das pesquisas das propriedades físicas da Terra, devido ao fato de ser circular. 3. Tenha em conta que a bússola também é um círculo de noves. Cada um dos oito pontos de 45 graus soma-se para formar um nove. Além disto, os pontos opostos de cada um desses eixos também equivalem a nove. 360 mais 180, 45 mais 225, 90 mais 270, etc. Para que somar os pontos opostos de cada eixo? Se você viajar numa direção durante o tempo suficiente, acabará por chegar ao ponto de onde partiu. O seu caminho converte-se numa linha que dá a volta ao globo. A importância desse caminho, portanto, assenta nos dois pontos opostos dos eixos magnéticos. Uma vez que, agora, o seu trabalho é começar com outro poder, ou terminar, desencarnar. 3. O sistema final do seis básico é a gravidade. Quando forem capazes de a calcular e de a manipular, descobrirão que também é um sistema de seis básico. O espectro de uma entidade humana representando o poder da obscuridade da Terra, mostrando um número maligno na cabeça, não foi uma informação canalizada. Por conseguinte, foi criado pelos homens, com propósitos humanos. A noção de anticristo surgiu do fato de os desequilibrados serem os portadores da energia não iluminada, que é contrária às grandes mensagens do Mestre Jesus. Lembre-se que deve libertar-se de qualquer ideia feita acerca do que possam vir a ser os tempos finais. Se professa a fé cristã, então, pedir-lhe-ia que continue a manter os olhos em Jesus, o Mestre, e que solicite uma orientação em perfeito estado de amor, não baseada na doutrina dos homens, mas na sabedoria de Deus, peça e reze para obter discernimento e paz. O amor permite-lhe-á seguir em frente. Os homens irão aniquilá-lo se não tiver cuidado. Afirme o poder do amor com que está tão familiarizado e utilize-o. Solicite a orientação do Espírito, o Espírito Santo, acerca do verdadeiro significado do final dos tempos, assim como do que deveria fazer. Estude o incidente de Jonestown na vossa história recente e aprenda com ele. O realinhamento que estou a criar fará, certamente, com que as coisas mudem para todos vós. Tal como já comentei anteriormente, fará com que a sociedade da terra mude por causa das ações dos governos implicados na tomada de decisões para as populações. Aqueles países que tenham economias autoequilibradas poderão ser os que venham a ser mais afetados. Para permitir uma economia autoequilibrada, será necessário algo mais do que uma simples confiança marginal na liderança de um governo, será necessário um acordo mútuo e coletivo. Se estes fatores não se verificarem, o colapso é seguro. Quem pertence ao primeiro mundo deveria manter-se alerta em relação a isto. As entidades equilibradas chegarão ao poder de uma forma forte, mas serão cautelosas nos assuntos econômicos. Livro 1, capítulo 1, versículo 12 Não confie nos sistemas monetários do seu governo durante esta mudança. Altere a sua forma de intercâmbio monetário pessoal para um formato o mais básico possível. Troque tudo o que possa e não deposite a sua fé em nenhuma instituição financeira. Porém, não é necessário que rompa com o sistema do seu governo ou que se esconda, a menos que lhe pareça que a sua existência está em perigo. avance acompanhando as mudanças e continue fiel aos nobres princípios, que são as respostas justas sobre a forma como os humanos se devem organizar. Tendo em vista o benefício da maioria com tolerância e amor para com as minorias. Estas sugestões de salvaguarda não significam necessariamente que no futuro vos esperam horríveis tempos de sobrevivência ou a chegada de um holocausto. Também há boas notícias. Livro 1, capítulo 1, versículo 13 Eu cheguei em 1989 para iniciar o meu trabalho e sem que ainda tenha produzido qualquer mudança, vocês já começaram a mudar. Este é o melhor sinal de que o momento é o mais oportuno e que vocês já estavam a fazer o curso. Quando tiver feito os ajustes fundamentais na rede magnética, vocês reagirão globalmente de uma forma positiva e complementarão boa parte da nova consciência. Saibam que vos aclamamos por isso. Não existem maiores sinais da iluminação a nível global do que Primeiro, o desejo de tolerância. Segundo, o desejo da paz. Terceiro, a eliminação de tudo o que se interponha no caminho dos pontos 1 e 2. Já reparou na força do 9 no ano da minha chegada? O 666, com a sua mensagem oculta, já o predizia. Aliás, qualquer um, com conhecimento, facilmente poderá ter reconhecido o ano em que iniciaria o meu trabalho final com vocês. E, realmente, muitos o fizeram. Também reparou, de certo, que em 1989 ocorreu uma pequena guerra global. Criada, exclusiva e aparentemente por uma entidade que estava desequilibrada. Foi global no sentido em que, pela primeira vez, todas as nações estiveram instantaneamente implicadas e se comunicaram entre si para encontrar uma solução. A entidade que causou o conflito é o exemplo típico de reação e lógica de um ser humano não iluminado, desequilibrado, face ao novo alinhamento. Ele foi muito sensível às mudanças efetuadas e reagiu para que todos vissem. Este é o perigo de que falo, e que vocês têm de corrigir. Repare como a ação dele fez com que muitos humanos terminassem os seus ciclos sobre a terra. Esta é, realmente, a besta em ação, que devora voluntariamente a paz. Esta é a energia do anticristo de que falei. Como é que você, pessoalmente, pode aderir a isto? O que deveria fazer agora? As minhas próximas palavras são as mais importantes de todas. A ligação com o amor Livro 1, capítulo 1, versículo 14 O amor é poder. A palavra é inconsequente e pobre para este conceito. Outros idiomas da terra mantêm, ao menos, muitos outros tipos de palavras para designar esta energia. Amor não é uma palavra, mas apenas um sentimento. É uma fonte de poder. É energia. Você pode invocá-la, acendê-la, apagá-la, armazená-la, enviá-la para fora e centrar-se nela, tendo em vista múltiplos usos. Está sempre disponível e nunca falhará. Esta é a promessa do universo. É o fator comum que faz funcionar as coisas. Já vai sendo tempo de começarem a vê-la assim. Refiro-me ao seu sentido universal, pois realmente chegou o tempo dela. Está a ser-vos oferecida, por fim, a permissão para usar e compreender esta fonte de poder. E vocês merecem-na. Talvez prefira a expressão fonte de Deus em lugar de amor, para compreender melhor o significado do poder. Somos coletivos, mas a fonte de poder é singular. Significa isto que todos compartilhamos uma unicidade comum, que é o poder. Isso é algo tão familiar como a eletricidade que você conhece. Note que o elemento neutro do vosso circuito elétrico é sempre a terra. Seja qual for a utilidade desse circuito ou a sua força, sempre tem um retorno, um elemento comum. Uma unicidade dentro de um sistema multifásico. O amor da fonte de Deus é o poder que você recebe quando invoca Deus. Qualquer entidade que invoque especificamente o poder de Deus, seja verbalmente ou de qualquer outro modo, recebe este amor da fonte de Deus. Ele é concreto e responderá corretamente. Neste caso, significa que dará a resposta possível dentro do que for correto, universalmente, em relação à invocação feita. Os indivíduos iluminados e equilibrados, que são excelentes para chamar e focalizar o amor da fonte de Deus, sempre tem sido uma espécie de caminhos claros através de véu, que é demasiado obscuro e resistente. A maioria destes indivíduos foram dirigentes religiosos ao longo dos tempos, que utilizaram o amor como suporte para a sua vida. Quer o seu amor honesto pelo universo e por quem os rodeava, quer a sua tolerância para com o processo de vida e o karma dos outros. Foi a chave do seu equilíbrio. O verdadeiro conhecimento de como funcionam as coisas não teve qualquer importância e continua a não ter. Os homens santos da Índia, China, Israel e outros lugares possuem a mesma ligação com a fonte de poder que um evangelista cristão numa reunião nos Estados Unidos. Por que lhe digo tudo isto? Para que compreenda que a fonte é singular e que lhe pertence como nunca antes. O realinhamento magnético que estou a empreender pode promover o florescimento do seu lado espiritual. Receberá uma sensação de alinhamento perfeito de ter chegado à meta. Trata-se da sua entidade que finalmente e pela primeira vez se vê a si mesma exatamente como é. Uma extensão de Deus. Uma peça com um nome conhecido de todos, que não pode ser destruída, da qual nada pode ser subtraído e a qual nada pode ser acrescentado. Imagina o que pode fazer agora. É este amor da fonte de Deus que deve invocar para curar e equilibrar o planeta. Ao fazê-lo, obterá resultados garantidos. Convém que se reúna com outros que estejam igualmente equilibrados para centrarem as vossas energias nesta tarefa. Comece por uma meditação com o propósito de receber instruções e de seguida faça o equilíbrio com a oração, fonte de amor, a fim de criar a energia necessária. Não perca tempo criando instituições estruturadas, associações e negócios. Limite a sua organização ao mínimo e sobressaia no seu local de trabalho. Trata-se de algo fundamental. Instrutores Livro 1, capítulo 1, versículo 15 Preste atenção especial Aqueles que, pela primeira vez, atinjam o equilíbrio. Haverá muitos graças ao meu trabalho. Ensine-lhes quem são e como podem alcançar a paz da mente. Como podem amar-se a si mesmos através do reconhecimento da entidade que, na realidade, são. Deste equilíbrio psicológico resultará a iluminação espiritual. Ensine com simplicidade. Lembre-se de que aquilo que você é agora resulta de muitos anos de discernimento gradual e que os recém-chegados não poderão absorver isto de uma forma imediata. Graças ao amor que sentem, serão atraídos para a nova consciência. Nunca se esqueça de que os seus esforços fundamentais devem consistir em ensinar o equilíbrio através do amor. Não é necessário ensinar-lhes o funcionamento universal das coisas, tal como você as conhece, e permita que partam em paz, sem os forçar a nada. Eles disporão de equilíbrio o suficiente para continuar. Alguns permanecerão consigo, tendo em vista a sua formação posterior, de modo a poderem colaborar com os esforços de transmutação que você empreende. Aos já iluminados, transmita a mensagem do novo alinhamento e o que isso significa, considerando as mensagens aqui contidas. Ensine tolerância ao processo humano. Isso, só por si, criará mais transmutação do negativo em positivo do que qualquer outra coisa que possa fazer. A tolerância é um dos resultados do equilíbrio através do amor. Utilize você mesmo a tolerância para manter a clareza. Respeite todos os outros instrutores que também estão a receber informação. E não se deixe convencer de que é inferior a qualquer um deles. A nova informação ocorrerá simultaneamente para muitos, pois nunca é propriedade exclusiva de ninguém. Importante! Caros instrutores, as vossas ferramentas não serão corretas durante muito tempo. Aqueles que têm vindo a utilizar qualquer sistema pré-determinado de regras e leis universais, têm agora de proceder a ajustes. Sobre isto, darei mais informações na próxima mensagem. Também devem reconhecer que os vossos novos poderes para estes tempos que se avizinham, permitirão a qualquer entidade equilibrada transcender a carga kármica e qualquer programação natal predeterminada magneticamente. Este novo poder é significativo e você pode utilizá-lo para eliminar os obstáculos que se interponham no seu caminho e para viver uma vida muito mais prolongada. Cura Livro 1, capítulo 1, versículo 16 Cure os doentes Esta capacidade que esteve à sua disposição durante muitos anos, não lhe será retirada agora. Muitos de vós já estão a fazê-lo. Mostre o poder. Ele é para todos. Cure os doentes mediante o equilíbrio dos órgãos. O amor da fonte de Deus dirá se tal é oportuno. Já transmiti mais informação acerca da forma como funciona este processo de cura. Mas aqui estão os elementos básicos. O melhor método é o de pessoa a pessoa. A sua entidade espiritual tem de se comunicar diretamente a um nível espiritual com a outra entidade. Ocorrerá, então, uma comunicação instantânea e lógica, desde aquele que está lúcido e equilibrado para o que está fisicamente desequilibrado, acerca da permissão para transcender o karma e utilizar a janela de ação disponível. Se for oportuno, o desequilibrado receberá equilíbrio físico e ficará curado. Tão simples quanto isto. Lembre-se de que tudo está certo. Alguns irão procurá-lo em busca de cura, porque este é realmente o momento para a obter. Chegam respondendo a uma programação para a receber. A sua responsabilidade consiste em usar o seu poder pessoal para os ajudar a realizar trau propósito. Tudo está interrelacionado. Também outros se aproximarão de você, embora ainda não estejam preparados. Esses têm outro trabalho a fazer, o que pode incluir permanecerem doentes. Mas não depende de você saber se é assim ou não. Limite-se a aceitar a responsabilidade do processo curativo. Não do que possa parecer uma cura falhada. Isso depende de Deus, não de você. E cuidado, não limite a cura aquilo que lhe é pedido. A fonte do amor não tem limitações. É possível criar matéria onde antes não existia, a fim de refazer os caminhos biológicos ou simplesmente para equilibrar o sistema e recuperar a saúde. Os milagres que você faz são aplicações lógicas do amor da fonte de Deus. São corretos e científicos. Quando aprender sobre a transmutação da matéria, saberá o que quero dizer. A sua magia atual será corrente amanhã. No nível pessoal, aprenda a sentir ou a experimentar a fonte de amor, sempre que deseje, este é o seu novo direito. Criará a paz de que necessitará para passar por tudo aquilo que está por vir. Desde que acorda de manhã até que se deite à noite, pode ter isto consigo permanentemente. Imagine o que tal coisa pode significar para você. Quanto mais tempo passar empenhado nesta experiência, mais facilmente se transformará num canal claro para a nossa informação, a fim de poder ensinar, rezar e curar. Agora, a vossa palavra, amor, passou a ser apropriada no contexto do sentimento. O amor de Deus não é um sentimento novo para os humanos. Está exemplificado nas Escrituras, no capítulo 13 do primeiro livro aos Coríntios. É o sentimento de um progenitor carinhoso que se empenha em suprir todas as suas necessidades. É o sentimento de um amigo ou companheiro carinhoso que o ama incondicionalmente. Tem substância e é espesso. São os braços amantes de Deus. É algo que alguns podem chegar a ver. Provém de uma fonte singular e é único no universo. Pertence a todos. É a nossa fonte pessoal e, simultaneamente, o nosso dom. Quando experimentar esse sentimento, estará a sentir não somente o consolo e o calor da paz do universo, mas também o amor e a admiração das entidades coletivas do universo. Todas elas sabem muito bem quem você é e felicitam-no pela sua perseverança em ter lido ou ouvido esta mensagem e ter dado crédito ao seu conteúdo. Os humanos foram escolhidos para elevar a frequência da totalidade até um nível muito mais alto. Quando estiver do meu lado do véu, muitas coisas se tornarão lógicas e claras. Coisas que agora não fazem qualquer sentido para você. No entanto, o processo de viver, morrer, trabalhar e experimentar as lições da humanidade constitui a matéria-prima do objetivo final de toda a vossa existência. Este vosso processo pessoal, neste momento, é o mais excitante de todos. Craio Final do primeiro capítulo Inscreva-se neste canal e acompanhe diariamente este livro que é maravilhoso. Namastê